Você sabia que a história do homem torto é baseada em uma lenda urbana inglesa e real? Pois é, é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Havia um homem torto que andava sem parar. Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas. Aqui é Daniel Pires em mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar da história do homem torto, a história baseada em uma lenda real. Mas assim, como que uma lenda urbana pode ser real? Simples, uma lenda urbana quando ela existe, quando muita gente fala sobre ela, ela é real, né? Não quer dizer... Olha o relógio tocando. Não quer dizer que o homem torto realmente exista ou não exista. Porque as lendas urbanas falam exatamente disso. De personagens que a gente não sabe se existem ou se não existem. Provavelmente você já conhece o homem torto, que é o personagem assustador, né? Que apareceu no filme Invocação do Mal 2. Inclusive aqui atrás de mim, não sei se dá pra ver. Tem uma caixinha acesa, essa daqui vermelhinha. A caixinha do homem torto. Na verdade não é uma caixinha, e sim um zootropo. E a gente vai falar sobre isso também no vídeo de hoje. Vamos falar a história completa do homem torto e também se vem ou se não vem filme do homem torto dentro da franquia de Invocação do Mal por aí. O homem torto, na verdade, ele se popularizou, né? Ficou mais conhecido aí no filme Invocação do Mal 2, que é o filme lançado em 2016. Aqui no Brasil foi distribuído pela Warner Bros Pictures. É ali da franquia de Invocação do Mal, né? Do nosso querido James Wan, do diretor James Wan. O diretor James Wan, ele fala numa entrevista da Warner que ele queria criar uma espécie de... Super-heróis do terror com essa saga, com essa franquia de Invocação do Mal. Como assim Super-heróis do terror? Você percebe? Em Invocação do Mal, um filme se liga ao outro, se conecta ao outro. Então, Invocação do Mal 1 tem conexão com Invocação do Mal 2, tem conexão com a Freira, que tem conexão com a Anabelle, que tem conexão com a Anabelle 3. E aí faz essa teia de filmes, né? De terror e tal. E em cada um desses filmes a gente tem personagens de terror, assustadores. Se eles ficarem muito famosos ou se eles se sobressaírem no filme, eles ganham filmes próprios pra eles, né? Então, por exemplo, a Anabelle é uma que é a estrela do festival da Invocação do Mal. Ela aparece em Invocação do Mal, no primeiro Invocação do Mal, que foi lançado em 2013. E aí ali ela se destaca, todo mundo fala, caramba, essa boneca é assustadora, ela merece um filme. E aí começam a vir os outros filmes, Anabelle, Anabelle 2 e Anabelle 3, né? Anabelle tem três filmes aí, mas tudo dentro desse universo de Invocação do Mal. O Homem Torto, né? Que nos Estados Unidos ele é conhecido como The Crooked Man, né? Crooked Torto, Man-Homain, The Crooked Man, O Homem Torto. Ele aparece em Invocação do Mal 2 ali, lá junto com a família Hodgson em Enfield, na Inglaterra, que é um caso real, que aconteceu realmente nos anos 70, e que foi ali transformado em um filme de ficção, porém baseado em fatos reais. Mas antes da gente chegar na família Hodgson lá de Enfield, na Inglaterra, e no Homem Torto que aparece nesse filme, vamos falar primeiro de onde surge a lenda urbana do Homem Torto. A lenda urbana do Homem Torto, ela é uma lenda inglesa, né? Lá da Inglaterra, né? Então assim, o país em si, né? Falam sobre o Homem Torto. Então, por exemplo, a gente não tem aqui no Brasil a Loira do Banheiro. Lá na Inglaterra, a gente tem o Homem Torto como uma lenda famosa. Talvez aqui no Brasil a gente não conhecia tanto, porque é Inglaterra. A gente conhece as nossas lendas aqui. Loira do Banheiro, o Homem do Saco, o Pererê, que é a folclore, lobisomem, enfim. Então, o Homem Torto, ele vem de uma lenda urbana inglesa que fala de um homem torto, né? De um homem totalmente com as mãos tortas e com as pernas tortas e muito alto. Chapéu com bengala, na verdade é o seu guarda-chuva que ele usa ali de bengala. Com a roupinha vermelha, igual vocês viram no filme. E essa lenda, na verdade, ela tem uma origem em uma história que se passa em 1969. Então, por exemplo, a gente tem Loira do Banheiro aqui no Brasil, que se passa lá por 1800. E aí ela vem se aperfeiçoando, ela vem se modificando, né? E a do Homem Torto, ela começa a pegar força em 1969, quando um homem chamado Ryan, ele se muda com o seu filho para um apartamento antigo, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, ele era inglês, pelo que a gente sabe dessa lenda. E ele se muda para Nova York, nos Estados Unidos. E aí é o seguinte, quando ele chega nesse apartamento, é um apartamento bem antigo. E essa história é interessante porque não é um casarão antigo. O Homem Torto, na verdade, ele aparece pela primeira vez nessa lenda urbana dentro desse apartamento, que é um apartamento antigo. Então, a gente já sai ali um pouco do clichê da casa abandonada, ou do casarão abandonado, né? A gente vai para um apartamento antigo também, quando esse Ryan, que é um pai com o seu filho, na lenda real, não é falado sobre uma mãe. Então, eles não mencionam a mãe. Então, fica aí um pouco obscuro. Por que esse pai está se mudando, vindo da Inglaterra para os Estados Unidos, para morar num apartamento só com o seu filho? Cadê a mãe desse menino? Por que eles estão indo para lá? Então, a história só fala que eles foram para lá nesse apartamento em 1969. Quando eles chegam nesse apartamento, um apartamento muito antigo e grande, tem vários móveis antigos também, só que móveis tortos. E não eram móveis tortos de velho, assim, tipo, com uma coisinha caindo, com o pé quebrado, por isso que estava torto. Eram móveis que pareciam que foram entortados por alguém, como alguém tivesse pego e entortou aqueles móveis. Como era um apartamento que estava vazio há muito tempo, e o Ryan não conhecia os familiares que foram morar nesse apartamento, os familiares, assim, a família antiga, tinha móveis que estavam, tipo, em pé, que estavam, por exemplo, o sofá estava em pé, por exemplo, a cama estava revirada, tipo, estava ao contrário, de ponta cabeça. Aí ele falou, nossa, que bagunça é essa? Quando ele vai mexer nos móveis, ele percebe que os móveis estavam todos tortos mesmo, todos bem, bem, como se fossem entortados por alguém. E aí ele arruma de alguma maneira ali, coloca algumas coisas no lugar, acha estranho, e aí o seu filho Ryan, sempre muito quietinho, né, provavelmente, enfim, deve ter passado por alguma situação de um trauma, sei lá, se essa mãe morreu, a gente não sabe. Por isso que era bom o filme para poder explicar para a gente. Ele faz um quarto ali para o menino e ele tenta não deixar nenhum móvel torto dentro do quarto do menino. Então ele compra uma cama para o menino, né, acho que provavelmente nas primeiras noites eles dormiam num colchão no chão e tal, e ele deixa o menino no quarto separado. Na primeira noite que o Ryan com o seu filho passam nesse apartamento, ele ouve um grito do filho, né, vindo do quarto do filho, ele ouve um grito muito alto, de pavor, o menino, e ele acorda desesperado. E quando ele chega no quarto do filho, ele vê uma entidade enorme, imagina assim, uma entidade muito alta, que ela bate no teto e ela está torta por bater no teto. Então imagina uma pessoa muito alta que ela tem que se agachar, né, se entortar para caber ali naquele cômodo. E foi assim que ele viu. E essa entidade estava meio que em cima da criança, olhando a criança. Ele grita, a entidade desaparece na hora, como um flash, e o menino está... Aí ele pergunta para o menino, filho, o que aconteceu? Eu vi, vamos sair daqui e tal. Ele fala, não, eu estava sentindo que alguém estava me observando. Só que nesse primeiro momento, o Ryan não conta para o filho que viu a entidade. Ele fala, não, vamos sair daqui. Aí eles saem da casa de madrugada e vão passar a noite em um hotel da cidade, porque o cara viu, o menino pressentiu. Eu não sei se o menino viu, eu acho que o menino não vê, mas o pai não conta para não assustar o filho, criança, né, que ele viu essa entidade espreitando ele. Eles vão passar essa primeira noite num hotel da cidade ali próximo a esse apartamento. Saem com a roupa do corpo no meio da madrugada. Falando isso agora, eu me lembrei da cena de Invocação do Mal 2, que a família sai de casa de madrugada também. Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma referência aí? E aí esse pai não quer mais voltar para o apartamento. Ele fica com medo de voltar com o seu filho para o apartamento e eles ficam uns dias nesse hotel. Até que eles estão meio sem dinheiro e tal. Ele fala, não vai dar para ficar mais no hotel, a gente vai ter que voltar para casa. E aí ele volta para casa, para o apartamento com o filho dele. O apartamento está revirado da mesma maneira como eles encontraram na primeira noite, tudo revirado, como se alguém que morasse naquele lugar quisesse que o apartamento ficasse bagunçado daquele jeito. E aí ele tenta arrumar de novo, já liga para a imobiliária para falar, olha, não quero mais ficar nesse apartamento. E aí o filho, com medo, né, o filho começa meio que a ficar curioso com a casa, porque por mais que a criança, com o apartamento, né, por mais que a criança seja medrosa, ela é uma criança que está ali querendo investigar o apartamento. E aí o pai fala para o filho, filho, ó, a gente vai dormir mais alguns dias aqui, o papai vai arranjar um novo apartamento para a gente ir embora desse daqui. E o filho fala, tá bom, papai, não sei o quê e tal. Eles vão dormir novamente, o menino dorme no quarto dele e o pai dorme no quarto, né, que é seu. Não sei porquê, porque deviam dormir juntos por causa do medo, né, qualquer coisa que acontecesse, os dois estão ali juntos para se proteger. E aí no outro dia o pai acorda, né, aí ele vai, bom dia, filho, a história é triste e forte. Ele vai falar, bom dia, filho, o menino não está na cama, ele já fica desesperado e tal, procura o filho daqui, procura o filho dali. Até que em uma parte da cozinha ele percebe que perto da geladeira tem uma mini porta. Tipo, do lado da geladeira da casa tem uma mini porta. Porque ele começa a procurar na casa, começa a procurar vasculhar tudo e aí ele percebe uma, tipo, uma porta falsa, uma mini porta, assim, na parede. Ele bate naquilo, assim, e abre, tipo, um porão. Não era porão, porque não vai para baixo, mas era um cômodo escondido que ele agacha. E no que ele agacha, ele já vê o filho dele caído no chão de uma maneira meio estranha. E aí ele entra, com tudo, começa a gritar, filho, 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 não sei o que, não sei o que, cadê, o que aconteceu? Filho, acorda! E o menino já estava morto. Mas o corpo do menino estava todo retorcido. Todo retorcido, assim, como se tivesse pego a criança e... E aí ele começa a gritar, 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 e aí ele vê um papel do lado do filho e aí ele começa a ouvir uma musiquinha. Imagina aquela cena, a criança, o filho dele ali, o corpo do filho. Ele pega essa caixinha e aí ele vê que é uma caixinha que fica, que é uma igual a essa que está atrás de mim, só que menor, que é um zootropo rodando e cantando. E aí ele vê esse papel, ele pega esse papel e tem algumas coisas escritas. Reza a lenda, reza a lenda, ainda bem que toda essa história muito macabra é uma lenda, né? Reza a lenda que esse papel do lado do filho dele, do corpo do filho, é o poema maldito do homem torto, que não pode ler esse poema inteiro, porque senão a gente invoca o homem torto. E essa é a história real. Então é uma história trágica, mas é uma lenda forte, porque tem ali, igual o Pennywise, a história do It é a coisa, que o menininho, no começo, ele é devorado pelo Pennywise e levado pelo Pennywise, o palhaço, o It, pra dentro do esgoto, né? Ele é devorado e tal, e o menino morre. Então a gente, é uma história tensa, por conta que já começa com a morte de um garoto. E no homem torto também, né? Não se fala depois o que aconteceu com esse pai, se ele foi investigar a história do filho, se ele tentou descobrir quem que era, se ele guardou essa caixinha e tudo mais. Dessa lenda, a gente passa agora pra família em Enfield, lá na Inglaterra, que é a história de invocação do mal 2. É engraçado que, pra gente fazer uma conexão com as histórias, que seja uma lenda urbana ou com a história real da família de Enfield, na Inglaterra, é um menininho também que tem esse brinquedo. Esse brinquedo, ele na verdade, embora ele toque musiquinhas e fica ali aparecendo a imagem do homem torto, parece que andando numa espécie de stop motion, né? De uma animação ali. Ó, peguei ela aqui agora, a caixinha, que na verdade eu falo caixinha, mas é um zootropo. Então eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos como funciona esse zootropo do homem torto. Esse aqui eu mandei fazer. Tá vendo essas asses aqui, ó? Esses espaços aqui, você olhando neles, dentro do zootropo, você tem várias imagens do homem torto, do Crooked Man, dentro do zootropo. A gente consegue ver como se fosse o homem torto andando com o seu guarda-chuva. O zootropo real, ele toca musiquinha conforme você vai girando. E qual que era a musiquinha? A musiquinha, em português, ela é mais ou menos assim, ó. Havia um homem torto que andava sem parar Achou uma moeda e a sorte viu chegar Comprou um gato torto e o rato foi caçar Em sua casa torta todos juntos vão morar Essa é a parte bonita, né? A parte fofinha da música do homem torto. Mas o poema do homem torto tem umas coisas meio macabras. Então, na família Hodgson, do Invocação do Maldois, ele tinha um zootropo desse. Por que eles tinham esse brinquedo pra esse menino? Pro Billy, que era o caçula da família, né? Porque o menino tinha problemas na fala, tinha uma dicção que ele gaguejava. Então, quando ele cantava, né? Ele não gaguejava. Então, ele conseguia cantar a musiquinha do homem torto sem gaguejar. E isso, sem querer, né? Pelo lúdico, ele conseguia treinar a sua voz, a sua dicção, a maneira correta de falar, porque ele era uma criança ainda. Só que o que dizem sobre essa história da família de Enfield e por que o homem torto, que é uma lenda inglesa e eles moram na Inglaterra, lá em Enfield, né? Tem duas teorias aí pro homem torto ter aparecido em Invocação do Maldois. A primeira delas é que os Warren realmente foram investigar a casa de Enfield. Isso eles foram mesmo nos anos 70. e eles descobriram que os outro, que é a caixinha do homem torto, essa daqui, era ela que mantinha uma das entidades da casa, porque não era só uma entidade na casa, eram outras. Inclusive, a Freira e o Bill Wilkins estão na casa. Eles aparecem na casa, né? A Freira controla o Bill, que é o velho da... que é o idoso da poltrona. E o homem torto também é uma das entidades do Invocação do Maldois. Então, o que dizia-se? Que conforme o menino cantava a musiquinha, que já era de uma lenda urbana da Inglaterra, lá onde eles moravam, essa entidade também se aproveitava e aparecia pro menino como o homem torto. No filme tem essa cena que o homem torto aparece pro menino e puxa ele pelo pé com o guarda-chuva, derruba ele e vem pra assombrar o menino. Inclusive, o zootropo real, usado no caso de Enfield, investigado pelos Warren, está lá no Museu Warren, em Connecticut, nos Estados Unidos. Inclusive, eles levaram, em 1971, eles levaram esse zootropo lá pro museu deles, o Museu Ocultista dos Warren, que tá em Connecticut. A lenda urbana, ela se mistura com as histórias reais, né? Então, a gente tem a lenda urbana que eu contei no começo do Ryan e a gente tem também a lenda de Invocação do Mal, o zootropo real, que foi investigado e foi tido como assombrado, que tá lá no Museu Warren, em 1971. Inclusive, essa foto que você tá vendo aí na tela é o zootropo real, que está até hoje no Museu dos Warren, em Connecticut, na cidade de Monroe, lá nos Estados Unidos. Bom, então você viu aí como que a lenda urbana do Homem Torto se mistura com uma história real que aconteceu nos anos 70, bem pertinho ali, né? Você conhecia a história do Homem Torto, inclusive o poema do Homem Torto, que foi encontrado do lado do garotinho na lenda urbana, é um poema bem pesado e eu não vou ler aqui, por quê? Duas coisas. Primeiro, porque ele é pesado. Segundo, porque dizem que se eu ler o poema, ele pode aparecer tanto aqui na minha casa como aí na sua. Beleza? Até o próximo vídeo aqui no canal. Comenta se você gostou dessa história do Homem Torto. Inclusive, né, sobre o filme do Homem Torto, infelizmente, foi cancelado. A Warner Bros. não vai produzir, mas por enquanto, né, vamos torcer para que o Homem Torto ganhe força e ele consiga um filme só dele. Até o próximo vídeo e comenta aqui embaixo se você gostaria de um filme do Homem Torto, porque eu tenho certeza que a visita dele você não ia gostar muito não. Tchau, Trevojo. Já vi um homem torto que andava sem parar. Ó! e aí Obrigado.